A demanda por carne ovina, aos poucos, vem crescendo no Brasil. Para auxiliar os produtores que querem incrementar sua produção de cordeiros, a Embrapa vem trabalhando para possibilitar o acesso ao material genético, que permite que uma só ovelha possa gerar dois ou mais cordeiros. Isso é possível graças a uma mutação genética encontrada em ovelhas e carneiros. A pesquisa, que começou nos anos de 1980, só agora pode ser aplicada em rebanhos comerciais. Confira uma série de reportagens sobre prolificidade em ovinos. No passado, o foco maior da ovinocultura era a produção de lã. Porém, nas duas últimas décadas, devido à crise comercial da lã, que foi substituída por materiais sintéticos, a ovinocultura tem sido mais demandada para ofertar carne. Um produto diferenciado e muito apreciado não só no sul do país, a carne ovina vem sendo cada vez mais consumida nos grandes centros urbanos. Para atender a esse mercado promissor, é necessário aumentar a produção de cordeiros. O grande problema que nós temos é a desestruturação da cadeia produtiva. Passamos por um momento de demanda crescente, onde o mercado é franco comprador, e nós estamos desenvolvendo um trabalho a nível nacional para que a gente possa estar organizando esses produtores, através das características de cada estado, de cada região, de cada território, para que a gente possa ofertar esse produto. De forma geral, a eficiência produtiva dos rebanhos no Brasil é baixa, mas particularmente no Rio Grande do Sul, nós temos ainda, em função de um processo histórico, de transição de um sistema de lã para a carne, um índice particularmente baixo, que está um pouco acima dos 50%, nós poderíamos dizer. Isso impacta, obviamente, na oferta de carne, de cordeiros, e por via de consequência de carnes, para o mercado. Hoje, nós precisaríamos, tranquilamente, multiplicar por três o rebanho nacional, para termos uma oferta em torno de dois quilos por pessoa, e o que, obviamente, necessita que se busque melhores índices de produção. Para acelerar a produção, o criador de ovinos pode agora lançar mão da genética da prolificidade, que permite um maior número de partos múltiplos nas ovelhas. Em seus estudos, pesquisadores encontraram uma mutação genética existente em ovinos que amplia a capacidade de ovulações nas fêmeas, interferindo diretamente na prolificidade dos rebanhos. Dessa forma, fica garantido um maior número de cordeiros por parto, e que poderão ser comercializados sem a necessidade de aumentar o número de matrizes. A estratégia da Embrapa Pecuária Sul, localizada em Bagé, Rio Grande do Sul, foi avaliar e difundir os genes determinantes de prolificidade em rebanhos comerciais, como o caso do burula e vacarim. Bom, essas mutações genéticas, elas são determinantes de maior taxa de ovulação nas ovelhas portadoras dessas mutações. Então, elas se constituem numa forma alternativa para a gente aumentar o número de cordeiros nascidos por parto. Existem algumas outras determinações genéticas que são devidas a muitos genes. Essa estratégia que a gente trabalhou visa a identificação de genes simples, ou seja, genes principais que determinam um aumento da prolificidade das ovelhas portadoras. Para quem tem interesse em usar um desses genes no rebanho, há duas possibilidades. Comprar carneiros que têm um gene ou adquirir ovelhas que também possuam gene. Esses genes de prolificidade podem ser introduzidos em rebanhos que não possuem o gene através de carneiros portadores ou mesmo de ovelhas. O sistema mais eficiente e mais rápido pelo número de filhos que cada carneiro deixa a cada ano é o prioritariamente indicado. Agora, tudo isso depende do objetivo de produção de cada produtor que vai introduzir um gene desses de prolificidade. Música 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 Música